Oi galera, peraí, 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 tá descendo galera aí, puxa, puxa! Agora eu quero ver, agora eu quero ver, na batida da música, é pra dançar! Fala galera, estamos começando mais um Projetos de Santos, e aonde? Lá na Altina DF, essa galera que é top, e hoje eu trago pra vocês, quantos falantes tem nessa parati aí, de grave? Doze dentro da parati? É uma salveira fechada! Olha aqui galera, calma que eu vou abrir e vou mostrar tocando pra vocês a brutalidade que é isso aqui. Claro, são oito Evoque de 700, é isso mesmo, 12? É 12, é porque tem muito aí, aí não pararam! Volta a fita! São doze alto-falantes Evoque de 12 polegadas, é isso mesmo? É 12, é 12, acabei de contar aqui, confirmado! Confirmado, é 12! Quem não conhece o Jonathan, canal? District Filmes, link aí tá aí na descrição do vídeo. A sensação do vídeo, o moleque sempre fortalece nós, e eu fortaleço ele. Tamo junto, fica até o final do vídeo, vamos para mais um Projetos de Santos, vem comigo! E aí Galões! Como é, beleza? Como é que você tá? Não é? Bora Florzinha, você tá todo floral hoje, hein velho? Eu tô todo, todo! Caralho! Tá todo, todo! Vou chegar aqui mais perto do carro aqui, velho! Vou ficar contra o sol e filma só a sombra de vocês. Vamos lá! Mano, que carro lindo, hein mano? E muito baixo, parabéns! Já quero parabenizar pela Paraty aí! E mano, primeira coisa que eu queria te perguntar, né velho? Que ano que é a Paratoca? Será que é 2003? 2003! Tem muito tempo que você tá com esse carro ou não? Tem ao menos dois anos! Dois anos, então tem história! É, tem história! Qual a história que você tem com esse carro? Qual foi a primeira roda? Já teve outro som? Como é que foi? Mano, ela tinha as Orbital, né? Eu peguei ela com as Orbital. Todo mundo que tem uma Paratizinha, a primeira roda é Orbital. Se tiver Orbital, tá errado! Olha aí! E agora ele colocou quais rodas? Ah... Como é que eu não... Tarântula! Tarântula! Caralho, você é melhor que o dono do carro, mano! Tarântula! Tarântula é difícil! Mano, tem um videozinho do Tarântula que eu vou colocar. Você já viu o vídeo do Tarântula? Já viu o vídeo? Então você vai conhecendo o cara. É pesado o vídeo, mas eu vou colocar só um pedacinho pra não ficar pesado. Olha a cara dessa Tarântula! Vamos lá! Que história, mano! Que história você tem com esse carro? Você ama muito esse carro? Bastante! Há dois anos atrás, você começou a montar o que nela? Mano, eu comecei com uma porta só, velho. Uma porta com uns 69 e dois caras pretas. Então ela era capenga, montada só de um lado. É uma concha, né? Tinha os madeiramentos nas duas portas, mas... Mas na época é porque não tinha muita condição, mano? A gente brinca, mas é porque não é fácil, né, velho? É, hoje é caro, né, pra você montar um som. Montar um som, né? Montei uma porta primeiro, aí depois montei a outra e depois fui fazendo atrás. Caralho, mano! Ele montou o som pela metade. Hoje é um tweeter, amanhã é o menor. Amanhã é a metade da porta, a metade da porta e vai montando, né, mano? Mano, que massa, velho. Nunca tinha ouvido falar que o cara montou a porta e foi montar. Hoje eu vou pintar uma parte, ou a parte de baixo. Aí amanhã eu pinto a parte de cima. Eu vou mostrar teu aparate rapidinho e já volto aqui pra conversar com você. Olha aí, mano. Daqui a pouco eu falo por que não colocou esse acessório aqui. Daqui a pouco a gente fala por que... Aí, família. Olha isso. Ó, nem fecha direito mais o trem, ó. Vocês vão ver isso aqui gritando, filho. De um tamanho que vocês não têm noção. Nossa, vou mostrar só um pouquinho. Deixa eu ver se isso aqui tá com a porta aqui já. É, tem a porta. Tem as duas. Aí, homem. Caralho, mano. É cada história que eu ouço, mano. É massa demais, filho. Vamos lá. Suspensão? Suspensão de meia. Tem como mostrar pra nós? É, mano. Qual a altura máxima? Será que ela vai andar? Não é, cara. Caralho, velho. A bicha tá tão pesada que a bicha chega a subir assim sem pular, né, mano? Tô indo. Tô indo. Tô indo. Chega assim, ó. Nha, nha, nha. Caralho, a altura. Dá pra passar em muito lugar, né, mano? Dá pra ir pra qualquer lugar, né? Dá pra fazer uns ralys aí. nós tava conversando sobre suspensão a né mano que que você mais custe qual o tipo de suspensão a mesmo fixa ou rosca na sua opinião pode ser sincero velho cara eu gosto mais da fixa né mas assim a asinha deu muito trabalho até ficar no jeito aí deu muito trabalho tem muito no prego no início é porque agora não parou de dar trabalho né vez em quando aparece um problema mas é coisa normal vamos baixar ela aí para ver a frente ali entra de um jeito que eu não entendo e ela não é feita não tem ponto de eixo mentira mano e é mesmo né não tem nada cortado aí no aparati saveiro quadrado baixo baixa demais mano que que é isso velho é só dar da lega se custo de planaltina goiás conheço bem eles eles que montaram parabéns aí mano nena que é um dos proprietários da loja aí tamo junto meu parceiro ficou ok o cara não tá passando nem mais raiva com os pessoal vamos dar um crédito para o menino né para a lega se custa que é top demais já trouvou e muito frevo com ela ou ainda não por causa do Corona né não assim o último frevo que eu fiz aí ele te entregando ó tô brincando tá bom vamos esquecer mas já saindo deve ter mesmo tu já saindo sem noção na rua tocando na rua meu Deus não faz isso mais não meu mano é coisa de louco faz e não tava bêbado não igual o jornal fala não mas o jornal aumenta esse dia apareceu no jornal falou aquele evento que teve a entrega da grana falou que que eu que juntei todo mundo e fiz a aglomeração sendo que o evento era para tantas pessoas tal hora e tempo determinado e pronto todo mundo de marcial que já tava liberado aí eles inventaram youtuber de Brasília gera maior aglomeração de Goiânia e e os bares e as frevo e os ônibus Brasília você tá doido vai vamos para o principal agora quero ver o trem que que tem de som vamos abrindo aqui mostrando para mim vamos ver se tem as duas portas ainda aqui montou lá na vontade é aonde essa loja aqui mesmo isso aí família olha essa pintura ficou espada combinou muito com a cor da aparaty velho né ó o aranjado lá por dentro então são aqui são quantos meia nove sete então são 14 são 26 269 total que tem na bundinha ali aqui também né você gosta de mostrar a bundinha negócio é mais é pai você vai mostrar para mim lá a bundinha vou mostrar para galera tô brincando meu irmão Twitter Twitter são 10 10 né vamos abrir aqui aqui para gente ver logo essa tampa aqui para ti dama de vermelho e quem quiser pesquisar no Instagram com certeza deve ter né mano eu vou colocar o calço aqui bota aí o calço aqui foi feito pelo marinho lá da volta o miserável é um gênio sobre medida você tá doido acessório que não pode faltar doido é da Nike ainda não é da Nike ai velho caralho mano puta que pariu deixa eu voltar para ouvir e olha isso família que coisa linda esses falando da Evoque que que você tem para falar mano mano top 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 destrói a é doido é tá aí ó a prova do porta-malas aí quatro vezes arrumando quatro ventos quatro vezes arrumando a porta do tampão e o porta-malas aqui aí já quebrou já trocar troquei essa semana trocou de novo quantas vezes já essa aí foi duas e agora a tampa aí foi quatro vezes mandado arrumar lá a tampa que você fala é aonde mano tipo assim ela empenando isso aqui assim pode ver que ela não fecha toda ela fica toda aberta caralho mano você tá doido velho pô a palante aí só quem tem meu pra dizer vamos abrir a outra porta aqui mano é só quem tem mesmo quem vê ao vivo né mano cara que portinha linda gostei demais viu velho a geleiazinha aqui no padrão 4 bateria de 150 tem que ter né mano tá tudo aqui atrás embaixo aqui onde cada lado e duas no step duas no step step mesmo você não anda fazer aí você bota onde e da o lezão o perdidão é só fazer uma capinha de couro joga aqui em cima né ele tem né que euzinho que fala que assim que esse fininho e aí que que você vai botar para tocar para nós aí que você gosta mesmo tem um grave então vai lá fica à vontade mano liga ela tá bom para dar uma energia é bom né tá calçado aí tá tá calçado aí tá botão freio de mão ali galera porque que a gente colocou essa pedra aqui e ela tá tão pesada e o som é tão bruto para não andar e que a gente vai tirar essa pedra aí para ver se anda vai parar lá no fogo vai parar lá no fogo e o outro corpo que cai na bala vai se liberdade a bandeira dominou 5 e 7 boladão só assaltante catador e o pilão é bala pede perdão para Cristo suas dívidas só sua do crime e tem que procurar muito bota um eletro house aí para nós ver é um pendrive tem mais de 300 mil 269 música 999 fiquei curioso para escutar outra porque mano aquela só tá outro e o trem vibrando tudo bota e agora eu quero ver agora eu quero ver na batida da música é bom a batida a 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 o grave é forte tá bom para ele aqui agora para reforçar esse teto aí senão até o teto faz igual uma geléia assim ó uma gelatina viu meu irmão que top viu velho eu peço para baixar o som ali aí forró comendo ali agora porra tá eu vou gravar a foto de gravar vídeo aqui eu vou gravar vídeo aqui eu vou gravar vídeo ela tão só roda só lá ó mano tem alguém para agradecer aí Primeiramente, adeus né Depois a minha família Que me atuou bastante aí E meus amigos também Que deram a força aí A galera da Voltage aí E o Nena da Legacy Então é isso família Gostaram da Paraty? Agora fiquei curioso, vamos tirar a pedra pra ver se ela Se o carro anda Ô John Fica já dentro do carro aí já Dá uma rézinha aí Sai do carro, sai do carro Não, sai do carro Não, pega ela Ela aí, ela aí Tá descendo, caralho Puxa, puxa E é assim que terminamos mais um vídeo do canal Deixa o seu like, ônibus e se inscreve no canal Zones Vamos juntos então E é nóis, bate na câmera aí já E é nóis, bate na câmera E é nóis, bate na câmera E é nóis, bate na câmera